Pipoca bonita Aí vem uma pipoquinha não dispensa Mas também tem que saber estourar Porque onde a gente estourou Cheio de perua ficou Mas de hoje saiu pipoca bonita Ushibô, bobo, bobo Ushibô, bobo, 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 bobo pro geririno Vamos lá, é Champion, 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 champion Champion, 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 champion Xan-champião, vou colocar numa forma refratária, creme de leite e frango por cima batata palha. Xan-champião, desse prato todo mundo já conhece, ao invés de estrogão, nós eu vou fritar os troqués. Xan-champião, 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 xan-champião. Pus lá na panela uma costela, reforga a cebola pro frango, e vilha é pra cozinhar, e vilha é pra cozinhar. Reviar, lula lá, lula é um frutor do mar, a banana que bebe, que bebe, que bebe. E segura o frango, leva o frango, tempera o frango, 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 frango Agora pague, o fogo do que os coisos, agora pague, fogo de sapato, fogo de sapato, fogo de sapato, fogo de sapato Fogo dos coisos, uou, 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 aqui vem frito no costeiro Tá todo mundo temperando o frango, tempera o frango E fala a mevagem, a mevagem aos cariocas O frango carioca, queijo tá, queijo tá Tem frangão com farofa, eu vou comprar pera, mamão Aqui vai carne saborosa, assim como esse queijinho Fatinha, presunto, me tomei o sol ali porque Ai, fiz papinha de arroz, fiz papinha Ai, fiz papinha de arroz, só uma papinha Ovo, 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 ovo As alfachofras, ovo, ovo, ovo E tem coentro picadinho, cebola e cominho e pó Põe água pra aquecer pro caldinho de magatá Magatá, 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 magatá Caldinho de magatá Ai, Filipe, elas estão acebolhadas Ai, Filipe, elas estão acebolhadas Prepara, prepara, prepara o pão Prepara, prepara, prepara o pão Paz, o requeijão A torradinha, a torradinha Vai querer mingar o Joveu? Não, não, as torradas Vai querer mingar o Joveu? Não, não, as torradas Eu tô aceitando essa rodinha, eu tô aceitando essa rodinha Aleosa Coxinha de frango Godurosa Não ficou crocante Ela só quer jantar Jantar, jantar, jantar Ela janta, eu lanço Ela janta, eu lanço Vai papai, vai papai Vai papai, vai papai Tá temperado, tá tudo temperado Não, não, não Para fazerem a abertura do programamete É a nossa copa, a cozinha A copa, a cozinha É do pão, 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 pão Filão, pão, 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 pão Pro contra filé Cus, 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 cus Cus, 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 cus Cus, 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 cus inox brilhante, virar uma poção gigante de tabuli, virar que bi, a gente vai fazer um churrasco e vai rolar o cupim na brasa, e também umas baguetes com mortadela, porque meu arroz não fica solto, porque meus bolos viram pudim, Cássia, alho, mais tarde ainda como uma paçoquinha, melão, 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 camarão, pão, zeca pra gordinho, descobri que fiz frango demais, descobri que queimei as verras de carne, agriana, calcanhoto, nada sobrou do manjar, eu já dissolvi gelatina, os nutricionistas, Cássia, 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 cáss E bacon, eu gosto de comer Difícil mesmo em emagrecer E a gente janta, e a gente lancha E a gente engorda a pança E o nosso rei, Roberto Cravos? Ovos pretos Ovos pretos Eu fritarei pastel, meu bem E farei o arroz também Pois eu achei um egoísmo seu Tomar a limonada de um amigo meu Não adianta nem tentar Emagrecer Durante muito, muito tempo Eu sofri com dieta líquida Eu vou rever E o café, Ramalho? Você que faz empada com essa massa Nem molho grosso Não existe café É do lado de baixo Do meu coador Vamos fazer um chamate Gelado, adoçado Porque tá calor Vou fazer yakisoba Pra acabar com a sua fome Pimentão, refolho, acerva e refogo Coxa mole Refogo, coxa mole Refogo, coxa mole Comi linguiças e sigo com azia O que é isso, Luizão Labareira? É só fogo, né? Passei maus bucado Churice, buá Comi um pirão de peixe e salada de rucola E trouxe da fecharia umas casquinhas de siri Um camarão na moranga com muito catupiry De carne, paio, alcatra e cupim São as carnes, paio Alcatra Faz moqueca de siri Pode misturar com atum Um canin de siri Ó pedaço de rim Ó pedaço de alcatra e cupim Corta presunto, corta salame Móia o comilho, pica calcão Coentro, tempero picante Em rodelas o pimentão Espeto sujo de banha e de picanha Engordurou, tomando a lasanha E a gente vai lavando E a gente vai lavando essa louça Sendo no ar Cargo, cargo, cargo! Então vamos começar a nossa CPI. Cozinha Popular Internacional, frango sinatra, pão, pão, camarão, pão, pão, camarão, pão, pão, camarão. Espaguete ao sugo Pleza, quatro, queijos Faz molho de tomate bro Picles, flóis e vilha milha Queijo e pão São sichas para o cachorrão Maionese cheddar, cheddar Quente chup no pão E vinha minhão, queso e bacon E a pop artista Magrona Maçã verde Sinto que ela não satisfaz Maçã verde Não mata fome Cê quer comer mais um ovo O que é isso, Luiz? Depois o que é que o outro fale lá, do sexo? Como é que é? Luiz tem um empresário, como é que é essa história? Ah, sim, é verdade, é o César Você não podia ficar lá não, não precisa Pode ser sentadinho e pode descansar Então vamos lá, como é que é a história? Na verdade o César é o meu ex-empresário Quando eu comecei a carreira Não tinha ninguém que tivesse a coragem de me vender Aí eu criei um empresário que era eu mesmo Então eu ligava para as pessoas Olha, eu tenho um produto muito bom, um ator muito bom Humorista sensacional E fechava os shows e quando eu ia pegar a verba dos apoios Aí o cara uma vez viu a foto e falou Não, mas você é o empresário e ele é o ator Mas como você é o César, ele é o Luiz Eu falei, meu irmão gêmeo Irmão gêmeo e fazer o que? Vive as minhas custas Vive as minhas custas E aí, tá sabendo agora Desculpa, cara, o Gêmeo amigo até, esse patrocinador Meu amigo e tá sabendo agora Qual é o nome dele, pode se falar? O Henrique O Henrique, tá vendo? Ele é um só Você vê que você fez um bom negócio, né? Porque comprou dois pelo preço de um O irmão gêmeo, irmão gêmeo Irmão gêmeo? É É tudo com comida E vem cá, e o negócio do boy, como é que é? Então, uma vez eu fui pegar patrocínio, eu fui de boy Porque, né? Fui pegar Vestido de boy? De boy Aí peguei o patrocínio e o apoiador também foi no espetáculo e viu Falou, nossa, você já te conhece de algum lugar E era o boy E você também atacou que era um gêmeo ou não? Não, aí eu fiquei na minha Eu falei, é, às vezes acontece, né? Dependendo do horário, às vezes eu sou boy É, né? Crise, né? Olha só, acho que a gente quer mais um pouquinho Mas deixa eu perguntar umas coisas assim Ah, como é que foi o evento que vocês fizeram Numa colônia de férias de velhinhos? Isso foi demais Hein? É A gente foi fazer um evento uma vez? É, tem as coisas vendidas assim, mas de vez em quando eu pego mais surpresa Sim, aí eu cheguei lá e a gente começava a perguntar a informação Onde é que vai ser o evento? Aí eu pensava, ah, como? Eu falei, onde é que vai ser o evento? Não, não tá entendendo Eu falei, Rony, esse pessoal não tá entendendo o que a gente tá falando Imagina o que a gente vai cantar Né? Não vai entender E aí o evento lotado A gente começou a fazer o show e eles lá parados assim, olhando assim Tipo Teve uma que olhou pro Rony e fez assim Virou Pro Rony ninguém se manifestava, ninguém ria, ninguém nada No final, levantou um velhinho lá no final e falou Joia! Joia! Um único que entendeu Um único, velho Sozinho Sozinho Ah, eu vou pedir pra gente fechar o papo com mais um... Uma batata palhinha Tem, uma batata palhinha temos sim Vamos lá Vamos lá, vamos fazer o seta queijo E as minhas mafias E tem uma paródia do Jô, como é que é isso? Ah, faz O Jô Pomares O Jô Pomares O Jô Pomares Então faz o que é isso Tá, faz as duas coisas, vai Deixa eu ver o que é isso Pem, pene, pene Você vai Pem, pene, pene Pem, pene Pem, pene Pem, pene Pem, pene O queijo do gordo O queijo do gordo Queijo Queijo do gordo E aí, o número, qual é o número? O queijo do gordo Pem, pene Pem, pene Pem, pene O que é isso? É o bife a cavalo Quem nunca comeu melado Quando come se lambuza Vamos chamar os dois milhos de Francisco Zezé de Asparg E Luciano Pem, pene Pem, pene Vem socar Vem socar Vem socar Vem socar o cuminho Pem, pene Ai, 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 ai Eu já sou bem, eu já sou bem, eu já sou bem amassado Hoje a pipoca vai estourar, vai estourar na pipoqueira Chipãozinho e chororó O prato fundo enche a pança de todo mundo Aquele fermento não dá pra usar, venceu O bolo de chocolate que eu fiz não cresceu Jantei, jantei, jantei até empanturrar A mariscada e o caviar E os filhos, a adoção de Júnior Meu croissão Tem treito de peru defumado Alface, tomate picado Se a chama desfogar Vai acender e vai esquentar Faz a torta de mandioquinha Eu não faço nada Vamos terminar com uma homenagem ao nosso querido Max Nunes Que além de grande humorista é também extraordinário compositor E autor de um clássico que é o Bandeira Branca O Tomax Nunes É, vamos lá Como é que é? Tomatos? Tomatos Tomatos Tomatos, Tomatos loved Tá bom? Vamos lá Lasanha branca ao molho Ban, 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 ban camarão Vou gratinar quantos quibis Quantas empadinhas Mais de mil salgados no salão Salada! Oh, oh, oh Mamão eu quero mamão Mamão eu quero mamão Você pensa que a batata é palha Batata não é palha não Cararararararapa de canto Olha os bonecos de oliva Olha a comida do salsa aí, gente Já comeu? Gordeleza, comeu As panqueca e a salsa, ai Arroz, feijão e ovo, ai Barata e batata, pizza Já comeu? Já comeu, já comeu As panqueca e a salsa, ai Arroz, vamos lá Obrigado.